Secretário, que obra é essa? Essa é uma obra de drenagem da arueira. Toda a arueira vem lá de cima do Morro de São Jorge, das quadras até o rio Macaé. Isso vai evitar o quê? Largamento para toda a arueira, tirando uma anilha de 80 centímetros. Aquela ali do lado direito, né? Isso, e colocando uma galeria de dois metros por um e meio de altura. Então não vai ter mais problema de enchente na arueira? Esperamos que não. Tenho certeza que o trabalho vai ser, você não tem pra isso. O trabalho é uma obra da Secretaria de Obra, com um estudo muito bem feito, com banho planizado, com topografia, tirando todo o nível da água, do rio, do maré. A Secretaria de Obra teve um cuidado muito grande e agora estão executando uma obra difícil de ser feita, depende muito do carinho da população, da paciência da população. Está nos ajudando muito, está nos atendendo e colaborando com a gente. Quer dizer que a arueira, Morro de São João vai ter drenagem de água fluvial e água nas torneiras? Morro de São Jorge. Vamos tirar a água que enche a cidade, que enche o bairro, botar água limpa. Vamos beber. Vamos lá. Vamos lá.